Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje a pauta vai ser a proteção à criança e ao adolescente indígena. Para isso, vamos conversar com a Procuradora da República, Bruna Fafenzeller. Procuradora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vi tratado um tema muito importante, né? E pela pesquisa, até conversando com a senhora, a gente vê que é uma cultura de dar um tratamento para essas crianças e esses adolescentes e é uma cultura e um pensamento que não se tinha até bem pouco tempo, né? Acho que é muito do trabalho que vocês vêm desenvolvendo com outras entidades que a gente quer explorar um pouco na entrevista de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço, Matheus. É sempre um prazer estar na TV Câmara abordando um assunto tão desafiador e tão relevante para a sociedade como um todo. Procuradora, devido a várias denúncias, né, de, digamos assim, entre aspas, né, possível trabalho forçado, alguma coisa assim, de crianças indígenas, né, no centro da cidade, isso ocorreu há mais ou menos uns seis anos, né, O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para investigar essa situação, né? Eu queria que a senhora relatasse como é que foi esse início, né, e por quem vocês foram provocados para fazer isso, né? Bem, Matheus, nós tivemos uma primeira provocação que veio da própria Câmara de Vereadores de Santa Maria, da Comissão de Direitos Humanos, em que externava sua preocupação em relação às crianças que estariam praticando medicância infantil nas nossas ruas em Santa Maria. Isso foi no ano de 2014, e nós fizemos uma série de interlocuções buscando entender melhor o problema, localizá-lo, e o que nós percebemos naquela, ao longo desses anos, é que nós tínhamos, sim, situações de vulnerabilidade dessas crianças, mas também tínhamos uma dificuldade em relação ao próprio Conselho Tutelar na abordagem dessas crianças. E isso nos levou, então, a perceber que nós precisávamos de uma verdadeira capacitação. Fizemos um trabalho muito próximo com a FUNAI, em especial com a FUNAI, num primeiro momento, a etnia Kaigang, e depois avançamos também para a interlocução com a FUNAI, com a etnia Guarani, e nós percebemos, então, que nós merecíamos todos, inclusive o próprio Ministério Público Federal, trabalhar melhor essas questões que eram tão sensíveis na temática. Então, nós começamos realmente verificando essa questão, por exemplo, da mendicância e da diferença dela em relação ao pororó, que é uma prática indígena comum em que as mães vão aos grandes centros, estendem os seus tapetes, vendem o seu artesanato, e as crianças imitam essa prática, muitas vezes dançando, cantando, oferecendo o que elas têm para esse momento, para esse momento, em troca também de um valor. Isso, para eles, não se trata de algo como uma mendicância, mas como uma troca. Então, nós começamos por aí e avançamos para temas ainda mais sensíveis, que incluíam a questão da própria assistência médica versus a medicina tradicional. Nós avançamos também para tratar das questões relacionadas a eventuais abusos, castigos imoderados, que acontecem não só na comunidade indígena, mas também no nosso dia a dia, enquanto sociedade. E chegamos, inclusive, a discutir questões relacionadas à própria gravidez na adolescência, já que na questão indígena, as meninas, elas costumam se relacionar a partir do momento em que elas menstruam, elas geram já uma ideia de mulher, então elas podem, sim, gerar filhos. E nós tratamos também de questões relacionadas ao ensino do modo de vida tradicional deles, porque havia uma dúvida das comunidades, inclusive, se aquilo não poderia ser enquadrado, abre aspas, na lei dos brancos, como algum tipo de exploração do trabalho infantil. Isso tudo foi muito rico, Matheus, muito rico. Procuradora, então a conclusão desse inquérito, que deu início a tudo isso, a senhora me corrige, se eu estiver errado, a conclusão é que faltava um conhecimento etnocultural por parte, digamos assim, da sociedade branca com relação à sociedade indígena. Essa foi a conclusão, em resumo. A conclusão foi que faltava uma troca mais próxima, Matheus, porque tanto os indígenas tinham dúvidas sobre o que seria a lei dos brancos, quanto a rede de assistência tinha dificuldades de abordagem. Então, nós reunimos, a partir daí, representantes do Conselho Tutelar, representantes da FUNAI, representantes da SESAI, as próprias lideranças indígenas, as professoras das escolas indígenas que têm feito um trabalho primoroso, e ainda alguns representantes até dos nossos órgãos de apoio do município, na linha de tentarmos compreender melhor essas questões, e, a partir daí, estreitarmos laços de confiança e, dentro disso, darmos a assistência devida. O grande resultado dessas capacitações, que foram duas ao longo desse processo, foi justamente nós estabelecermos uma rede de apoio, um grupo de trabalho, até por aplicativo de mensagem instantânea, em que hoje as demandas mais prementes das comunidades, elas chegam muito rápido a todos nós, e nós conseguimos dar os devidos encaminhamentos. A partir desse momento dessa constituição, dessa rede, nós já tratamos de questões de alimentos, já tratamos da questão de detecção de casos de COVID, então nós estamos avançando bastante nisso, e sempre com o resultado célere, uma resposta célere, com a ideia de que, a partir do momento em que nós passarmos por esse período pandêmico, que ora nos impõe restrições de circulação, nós possamos ter, sim, os conselheiros tutelares, inclusive, em loco, os órgãos mais próximos dessa comunidade, para esse tipo de estreitamento ainda mais profundo desses laços. O que eu acho só importante destacar também, é que há da comunidade uma disposição nessa troca. Eles querem compreender mais e querem pautar as suas condutas, os caciques, em especial, querem levar isso às suas comunidades, e nós queremos que esse processo todo de capacitação tenha replicadores. Essa é a nossa ideia. Procuradora, quantos indígenas hoje tem nas duas aldeias? Nós temos uma aldeia Guarani, da etnia Guarani, e uma aldeia da etnia Caigang. Ao todo, quantos indígenas tem aqui em Santa Maria, e destes, quantas crianças? O que eu posso te informar, Matheus, em números precisos, é que nós temos hoje 28 famílias Guaranis, e temos 15 famílias Caigangues. Mas esse é um número flutuante. Por quê? Porque é do costume indígena essa transição de famílias. Alguns indígenas daqui se deslocam a outras áreas indígenas e recebem outros indígenas. Mesmo nesse período de pandemia, em que a gente buscou, dentro do possível, orientar essas comunidades a terem um cuidado maior nessa circulação, isso é da tradição, isso é comum. Então, isso flutua, é uma população flutuante. Nós acreditamos que em torno de 20% a 30% desse grupo compreenderia crianças, efetivamente. Mas, como eu te disse, é um dado flutuante mesmo. Dora, existem diferenças consideráveis, éticas, culturais, entre Guaranis e Caigangues, por exemplo? Costumes, existe alguma diferença entre essas duas etnias? De fato, Matheus, é costume nosso tratar, muitas vezes, todos como índios. Mas a gente precisa entender que no Brasil nós temos dezenas de etnias, dezenas de línguas diferentes. E mesmo entre os Caigangues e Guaranis, que são povos que aqui na nossa região se aproximaram muito, nós temos, sim, algumas prevalências culturais. Vou te dar um exemplo. Em relação aos Guaranis, por exemplo, a religiosidade é muito forte, a espiritualidade é muito forte. Então, uma das coisas que foi trazida nessa nossa conversa pelo cacique Guarani era justamente a necessidade que eles tinham de que, por exemplo, crianças, adolescentes e até mesmo adultos que viessem a ter atendimento na nossa rede pública de saúde pudessem, em alguma medida, ter um acompanhamento do seu pajé, ao menos uma visita, porque eles entendem que o primeiro atendimento tem que ser dado dentro da aldeia. Isso sem prejuízo, então, de se buscar essa assistência médica, quando necessário, mas sempre com a assistência desse pajé. E essa é uma característica muito própria dos Guaranis. Nós já não vemos ela numa mesma medida, talvez, ou numa mesma profundidade em relação aos Caigangues. Mas, ainda assim, eles se respeitam nesse sentido e buscam essa harmoniosa convivência. E é por isso que a gente também quis capacitar os conselheiros, porque nós temos conselhos tutelares que cuidam da questão Guarani e que cuidam da questão Caigangue. Então, por isso a nossa preocupação de chamar Sunay nas suas duas representações étnicas, para que a gente pudesse abordar também essas diferenças. Procuradora, depois desse processo, desse inquérito, teve a conclusão que nós já tratamos, a compreensão. Depois disso, foi construída uma segunda etapa, que eu acho que a senhora já um pouco entrou nela, mas eu queria, de repente, que a senhora explicasse um pouco melhor como se deu. Que foi um processo administrativo de capacitação de vários segmentos. A senhora mencionou o Conselho Telar, que trata diretamente com as famílias, com as crianças e outros órgãos, a Sunay, a CESAI, entre outros, de capacitação. Eu queria que a senhora explicasse mesmo, objetivamente, como se deu essa capacitação. E o objetivo foi exatamente apresentar um pouco mais essas culturas para que esses órgãos tivessem uma compreensão maior. Por favor. Exato, Matheus. Então, nos primeiros dias de setembro, do mês de setembro, e no final do mês de setembro, nós fizemos duas capacitações. Elas contaram com a participação da promotora regional de educação, a doutora Rosângela, contaram com a participação de representantes do Conselho Tutorial Oeste, Leste, contaram com a participação também de representantes da CESAI, das diretoras das escolas Guarani, Caigang, e ainda das próprias lideranças indígenas. Nessas capacitações, a Sunay, num primeiro momento, trouxe uma apresentação justamente dessa diversidade, desse estado pluriétnico e multicultural em que nós vivemos. Então, eles trouxeram uma noção do indígena colocado num contexto de Brasil, num contexto histórico, as diferenças que nós tratamos há pouco entre as etnias. E aí, nós percebemos que os temas mais pontuais que tinham surgido a partir das experiências nossas cotidianas, tanto do Ministério Público Federal, quanto dos próprios conselheiros, ainda questões que chegaram à porta do MP estadual, elas demandavam um aprofundamento. Então, nesse segundo encontro, nós tratamos disso. Nós ouvimos as lideranças sobre as situações e buscamos compreender algumas demandas. Como eu disse, a demanda na questão da saúde. Vou te dar um exemplo. Uma das questões que chegou muito simples para o Conselho Tutelar, mas que é de uma dificuldade ímpar quando se trata de questão indígena, é que nós tivemos, por exemplo, um relato de um cidadão que procurou o Conselho Tutelar porque encontrou uma criança no centro da cidade que estava acompanhada dos seus pais com uma espécie de curativo na sua cabeça que era feito com folhas. E na compreensão desse cidadão que buscou o Conselho Tutelar, aquela criança estava negligenciada no seu atendimento. Foi importante a gente entender que naquele momento, aquele corte que a criança trazia na sua cabeça, ele já tinha recebido um primeiro tratamento por parte da comunidade, através das suas ervas medicinais, tradicionais, e ainda assim o Conselho Tutelar tomou o cuidado de levar essa criança até uma unidade básica de saúde onde ela foi examinada e se verificou que não tinha nada de negligência em relação àquela criança. Então, essa diferença, essa sensibilidade é algo que a gente adquire no dia a dia e foi tratado na nossa reunião, como foi tratado também a necessidade de uma abordagem, um cuidado maior em relação, por exemplo, às mães adolescentes, mas que na comunidade já são consideradas mulheres, que já têm, inclusive, direito a receber benefícios, como salário e maternidade, que foi uma atuação do Ministério Público Federal, também em âmbito estadual. O bacana dessa capacitação também, Matheus, é que nós conseguimos, então, a partir da formatação dessa rede, criar replicadores dessas distinções. E a própria FUNAI, com uma espécie de incentivo a esse trabalho, ela forneceu um certificado de participação a cada um dos membros desse grupo, o que nos leva, nos dá, de certa forma, uma reafirmação positiva do que nós estamos tratando. E nós notamos, inclusive, o interesse maior de mais conselheiros a participarem, de replicarem, de levarem isso adiante. Então, assim, mesmo a questão da mendicância, como seria a abordagem? Em algumas situações, a abordagem, e foi relatado pelos conselheiros, eles chegavam até a criança e a criança não falava o português. Ainda que conhecesse o português, ela se retraía. Então, como abordar os pais, as crianças nessa situação? Ficou acordado que, nessa situação, os próprios caciques podem ser chamados para, como responsáveis pela sua aldeia, eles possam trazer também essa contribuição no trabalho do conselho tutelar. Então, eu, particularmente, avalio como muito positiva a nossa interlocução, especialmente sob o olhar que nós temos de que há, sim, uma necessidade de proteção prioritária às crianças. Isso é da Constituição. Mas, no caso dos indígenas, nós temos mais do que isso. Nós temos que dar uma proteção prioritária e plural a essas crianças, respeitando as suas culturas, aquilo que é diferente do que eles são diferentes. E isso nos chamou a estabelecer essa rede. Isso nos mostrou que nós precisamos trabalhar em conjunto. É um desafio para todos nós. Então, nesse sentido, foram as capacitações e os encaminhamentos a respeito delas. Procurador, a senhora avalia que já se pode ver esses impactos de tudo isso que foi feito, dessas capacitações, de todo esse processo, que é um processo de capacitação, de mudança de olhar também sobre o outro, conhecimento, troca de conhecimento. Já é possível concretamente ver resultados positivos, impactos positivos de tudo isso que foi feito até o momento? Sim, Matheus, de fato é possível. Para te dar um exemplo mais recente, nós tivemos, a partir deste grupo que foi constituído desta rede de assistência e apoio à comunidade, nós tivemos a notícia de que nós tínhamos os primeiros casos de Covid confirmados na comunidade Guarani, na semana que passou, imediatamente houve uma mobilização de todo esse grupo para dar assistência a essas famílias. Tanto em relação à segurança nutricional, alimentar, porque os indígenas nos trouxeram essa dificuldade, a partir do momento que eles não vão ao centro para vender o seu artesanato, eles precisam, sim, de uma assistência maior, então nós nos mobilizamos muito rapidamente, retomamos junto com a Secretaria Municipal de Saúde e a CESAI a própria feitura de um plano de aplicação de recursos, incentivos que vêm do Estado do Rio Grande do Sul especificamente para o Covid. Nós também tratamos com a rede das escolas indígenas, com a Secretaria Estadual de Educação, nós fizemos outra reunião em que nós tratamos desse retorno às aulas presenciais com segurança e ficou estabelecido que neste ano de 2020, em princípio isso não ocorreria, nós teríamos um ensino híbrido em 2021, mas sempre buscando melhorias sanitárias. Nós fizemos efetivamente uma busca ativa para a testagem de mais famílias lá, porque nós temos maior, digamos assim, uma convivência coletiva é mais natural nas culturas indígenas. Então, assim, para o primeiro problema que surgiu e que colocava em risco não só as nossas crianças, os nossos jovens, mas a própria comunidade como um todo, nós tivemos essa rede se mobilizando de forma ímpar. Então, eu avalio que foi extremamente importante essa nossa aproximação e creio que nós iremos colher mais frutos daqui para frente. Procuradora, mesmo com tudo que a gente conversou aqui, essa, muitas vezes, até então, falta de compreensão da cultura indígena, tanto da etnia caigangue como da etnia guaraní, que são as duas etnias que tem aqui em Santa Maria, se não estou enganado. Mesmo com toda essa falta de compreensão, de fato, hoje, existem crianças em risco, em vulnerabilidade social? Para além dessa falta de compreensão, existem crianças que estão correndo algum tipo de risco nessas aldeias? Na verdade, Matheus, assim, as crianças indígenas, tanto quanto as crianças não indígenas, que, em alguma medida, sejam expostas, por exemplo, no centro da cidade, à medicância, às situações próximas à droga, eventualmente, ao abandono, estas crianças vão merecer todo o nosso cuidado. Isso não é a regra. O que a gente percebeu no contexto todo é que nós não podemos, as crianças indígenas, tanto quanto as não indígenas, precisam de uma assistência e um olhar cuidadoso dos nossos órgãos. Então, isso ficou muito claro para os próprios caciques que transmitiram às suas comunidades. Eles mencionaram que tinham feito, inclusive, reuniões grupais, né? Ou passaram de casa em casa, em família, para explicar para as famílias que qualquer situação em que, efetivamente, uma criança, por exemplo, for ao centro da cidade, estiver desacompanhada de um adulto ou de alguém que, por ela, possa se responsabilizar, elas vão demandar, sim, o acionamento do Conselho Tutelar. Isso não é uma isenção de responsabilidade, mas é uma compreensão. Bom, a criança está com o seu pai, com a sua mãe, no centro da cidade? Bom, então, ela está devidamente assistida. A criança está sozinha, num ambiente perigoso, à noite, nós vamos ter uma intervenção do Conselho Tutelar. Para dar um exemplo, uma situação até que fugia, muitas vezes, a essa questão de vulnerabilidade socioeconômica, mas era uma peraltice, algo que crianças fazem, efetivamente. As crianças guaranis começaram a perceber que no centro da cidade existia uma lan house onde elas podiam jogar. E elas queriam muito ter acesso a esse tipo de jogos, enfim. Então, elas começaram a fugir de casa para ir até a lan house para poder jogar. E, para isso, muitas vezes, elas tinham que dormir na rua. E aí, houve um acionamento do próprio cacique, do Conselho Tutelar, porque eles já estavam se aproximando a partir das nossas provocações, antes até da pandemia. E o Conselho Tutelar foi conversar com os proprietários do estabelecimento, explicar qual era a situação, que se as crianças estivessem nessa condição, precisava ser acionado o Conselho e, em alguma medida, se conseguiu superar essa questão. Mas isso existe, sim. E existe pontualmente, Matheus. Não é mais uma regra. Esse é o nosso cuidado. Não generalizar. Mas, havendo situação de uma criança abandonada ou numa situação de risco, sim, a sociedade precisa acionar o Conselho Tutelar e os órgãos competentes e a gente vai atuar dentro do possível. A senhora recentemente falou que há pouco, cerca de uma semana, mais ou menos, foram diagnosticados alguns casos de Covid-19 na aldeia Guarani. É isso? Exato. Quantos casos são? Não sei se a senhora já falou. E como é que está a situação desses indígenas que estão com Covid-19? Bom, Matheus, assim, até a última informação que eu obtive da Secretaria Municipal de Saúde, eles haviam realizado 45 testes na comunidade e 11 desses testes tinham positivado por Covid. Isso significa uma taxa alta de contaminação. Então, no primeiro momento, houve uma interlocução imediata e direta da SESAI com a nossa Secretaria Municipal de Saúde. Há uma técnica de enfermagem que se dedica exclusivamente às nossas duas comunidades, a Ivete, que é extremamente dedicada. Então, se buscou, primeiro, a testagem, o isolamento domiciliar e, dentro do possível, a assistência, tanto à saúde como à questão alimentar. O lado positivo disso é que os casos positivados, eles não traziam, na maior parte das vezes, até mesmo sintomas, sintomas mais expressivos ou que demandassem algum tipo de assistência hospitalar. Então, estava tudo sendo monitorado de perto. A intenção do município é realizar novos testes para detecção e isolamento imediato. Mas uma coisa que fica aqui de alerta, Matheus, e que surgiu a partir dessa nossa interlocução com a própria liderança, foi a percepção de que nós tivemos, por exemplo, uma visita no final de semana na aldeia de um candidato à vereança que estava, em alguma medida, usando máscara, mas em algumas fotos aparece sem máscara. Então, isso nos causou uma certa preocupação. Nós acionamos, inclusive, o Ministério Público Estadual na promotoria eleitoral para que, em alguma medida, nós buscássemos essa conscientização. Isso não se deu de má fé, isso precisa ficar claro, né? Mas, justamente, no momento em que a comunidade está mais vulnerável, é preciso que nós tenhamos, sim, e a liderança, o cacique como liderança maior da comunidade pode restringir visitas, tanto do Ministério Público, quanto da imprensa, quanto, inclusive, de eventuais candidatos, porque agora é o momento de resguardo dessa comunidade. Conversando com o Ministério Público em relação à questão eleitoral, eu soube, inclusive, que eles pediram uma recomendação para os partidos políticos e coligações para que sejam respeitadas as regras sanitárias, tanto impostas pelo Estado, quanto pelo município, e ainda pela própria questão do TSE, algumas resoluções trazem regramentos, com o intuito, justamente, de conscientização nesse momento. Então, essa rede nossa é justamente para isso, porque, às vezes, a gente não imagina a consequência de um determinado ato numa comunidade como a indígena, com as suas vulnerabilidades. A gente está avançando nessa linha e está buscando, inclusive, conscientização dos nossos candidatos ao pleito municipal para que, se houver alguma necessidade de aproximação à comunidade, que haja uma prévia consulta ao cacique e sempre, acima de tudo, o respeito às nossas regras sanitárias. Procuradora, agora falamos um pouco da questão da comunidade Guarani, então não tem, como a senhora disse, na aldeia Guarani não tem nenhum hospitalizado, a maioria está assintomático e estão fazendo resguardo na própria aldeia, é isso, né? Exato, essa é a informação que eu tenho, Matheus. E na aldeia Caigang, como é que está a situação, por exemplo, da infraestrutura, as escolas, tanto as crianças das duas aldeias acessam escolas, eu acho que na própria aldeia, como é que está a questão, por exemplo, do ensino remoto, como é que está a situação do acesso à educação dessas crianças indígenas nesse período de pandemia? É bem interessante, Matheus, como as escolas se estruturaram para uma espécie de atendimento híbrido, mesmo nesse momento. Nós temos, tanto na área Caigang, como na área Guarani, professores indígenas que já vivem na comunidade. Então, esses professores, eles têm levado, especialmente para os casos de educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental, as atividades. Eles vão de casa em casa para fazer essa proposição de atividades, já que eles estão naquele meio. Já os professores externos, eles costumam ir para a escola em alguns dias específicos. Na escola Guarani, em especial, eles têm utilizado a internet para fazer essas aulas e tem funcionado, as crianças estão indo até a escola. Na escola Caigang, nós temos algumas dificuldades ainda infraestruturais relacionadas, por exemplo, à questão da própria internet e, mais do que isso, a questão da água. Mas nós também fizemos uma reunião já com o município, com os representantes da comunidade e estamos encaminhando a questão, tanto, inclusive, junto à concessionária de água e abastecimento de água do município, para que a gente tenha avanço nessa rede de extensão da água potável, a comunidade, como também a compra de uma caixa d'água específica para a escola que possa abastecê-la, porque, nesse momento, as regras sanitárias exigem ainda mais cuidados com a higiene e aí nós precisamos, sim, que essa comunidade tenha uma infraestrutura adequada para esse enfrentamento. Hoje, a escola já tem a luz, que era uma coisa que a gente lutou por muito tempo, eles têm estabelecido a luz. Sabemos pelo próprio CACIC que, em função até de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, nós estamos avançando na extensão da rede de luz para cada uma das casas, o que é muito especial, inclusive, numa área que serve de atendimento à saúde para essas comunidades, onde o médico da CESA e a técnica da CESA, eles vão até o local para fazer o controle e atendimento dessas crianças. Então, a gente vê avanços, a gente ainda precisa avançar, mas a gente está se estruturando a partir dessa rede, justamente para agilizar todos esses processos diante das demandas que nos são trazidas pelas comunidades. Esses avanços que a senhora relata são na comunidade Caigang, é isso, né? Exato, mas na comunidade Guarani também tivemos uma estruturação bacana a partir de recursos, inclusive, que foram aplicados num processo, numa ação civil pública, também proposta pelo Ministério Público Federal, surgiram alguns recursos, se desenvolveram algumas medidas. Então, assim, o que nós buscamos? Nós buscamos reestruturar dentro do possível a questão do trabalho nessas comunidades, fornecer, por exemplo, sementes, instrumentos agrícolas para que eles possam fazer o plantio e colher a sua própria alimentação. Em relação à escola, ela está bem estruturada hoje numa área, num espaço que tem um prédio de alvenaria, então isso dá condições para que a internet funcione, para que os professores tenham um desenvolvimento bacana de atividades. Inclusive, nos foi trazido em relação aos Guaranis, que hoje eles têm, inclusive, ensino médio indígena a partir de uma vinculação com outra escola. Acho que a gente está avançando em ambas, embora a gente ainda tenha mais demandas de infraestrutura na comunidade Caigang. Exatamente. Procuradora, a gente sempre toca nesse assunto, e a gente sabe do envolvimento do Ministério Público Federal nessa questão. A senhora falou dos avanços que nós tivemos na comunidade Caigang. Eles, recentemente, para quem não sabe, recentemente, em torno de dois, três anos, trocaram do local onde é a sua comunidade, dali perto da rodoviária, para uma localidade mais no interior do município. Como é que está a questão, a senhora falou da questão da luz, da água, que aparentemente está próximo a se resolver, ou já foi resolvido algumas questões, mas a questão, por exemplo, do acesso à comunidade, o Treçoites, a estrada, como é que está a qualidade da estrada? Outra demanda que eles tinham era a questão da habitação, casas, moradia para os indígenas. Como é que estão essas duas situações específicas? Bem, em relação às habitações, a FUNAI forneceu os chamados kit casas, que são justamente os itens necessários para a construção de habitações, e, em princípio, nós não temos registros de falta. todas as famílias hoje têm a sua casa, a sua habitação estabelecida. Nós temos necessidade de melhorias em relação ao prédio da escola, que também foi construído com algumas sobras, talvez, dos kits casas, enfim, que precisa de algum tipo de melhoria, e a gente está buscando, junto à Oitava Cré, junto à Secretaria Estadual de Educação, que é quem cuida da educação indígena, um avanço em relação ao prédio de alvenaria. Em relação às vias de acesso, na reunião que nós fizemos na semana passada, houve a informação por parte do município de que, inclusive, estavam sendo realizadas obras, tanto nas duas formas de acessar a comunidade, nas duas vias, duas vias de ingresso, e com uma perspectiva de que haja uma melhoria significativa nessa questão do acesso à comunidade. Nós colocamos, e achamos que é importante deixar aqui que a Prefeitura, muitas vezes, ela comprova a manutenção da via, mas nós estamos precisando mais do que manutenção, verdadeiros reparos, e esses reparos estavam sendo feitos, segundo a informação do município, na reunião que nós fizemos na semana passada. Certo. Procuradora, infelizmente, somos limitados pelo tempo, poderíamos ficar conversando aí mais uma hora ou duas, com certeza teria temas envolvendo a comunidade indígena, mas mais uma vez gostaríamos muito dele agradecer pela sua disponibilidade para trazer informações importantes em um serviço público, de fato, para a sociedade santamariense. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus, esse espaço na TV Câmara, especialmente para conclamar nossa sociedade a trabalhar em conjunto conosco nessa rede. Nós precisamos, sim, cuidar das nossas crianças, indígenas e não indígenas, e para isso nós precisamos nos despir de preconceitos e acreditar que num Estado como o nosso, pluriétnico, multicultural, nós temos espaço para todos e para o cuidado de todos. Eu agradeço e estou à disposição sempre para tratar de assuntos dessa natureza. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a você também pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria e da Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Legenda Adriana Zanotto